Foi assinado hoje o Plano de Trabalho Conjunto para a Aceleração da Transição Energética. A proposta é resultado de uma parceria entre o governo brasileiro e a Agência Internacional de Energia. A mudança para uma matriz 100% limpa e renovável está no centro da política energética brasileira. O país já largou na frente em relação a outros países e quer aproveitar a política de combate à emissão de gases de efeito estufa e dialogar sobre como vai se dar essa transição dos combustíveis fósseis atuais para modelos elétricos não poluentes, por exemplo. A transição energética só se dará de forma efetiva, concreta e principalmente justa e inclusiva se ela for global. O Brasil se destaca com mais de 80% da geração de energia vinda de fontes renováveis e quer liderar uma transição energética mais justa. Para isso, o Ministério de Minas e Energia firmou o Plano de Trabalho Conjunto para a Aceleração da Transição Energética, com a Agência Internacional de Energia, que reúne 50 países e representa a quase totalidade do consumo de energia do planeta. Nós avançamos muito além dos países do BRICS. Nós estamos dialogando com o mundo, com a Europa, com o continente americano, com o mundo saudita, com o Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, com o Catar, a fim de que a gente possa realmente buscar que a transição energética, mais uma vez repito, ela tenha o seu vetor da sustentabilidade, mas que ela também seja uma janela de oportunidade para que a gente possa convergir o mundo. A cooperação vai desde a realização de estudos em conjunto, o compartilhamento de dados e tecnologias, até a criação de políticas públicas voltadas para apoiar a transição energética. O mundo deve fazê-la de forma equilibrada, reconhecendo a soberania dos países, reconhecendo as suas pluralidades energéticas, as suas necessidades sociais e, no nosso caso, tão clara que é combater desigualdade.